Você sabe? Que estranho! Ah, é só mais um passageiro. Não, 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 não! Ah! Uh, uh! 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 Um aux! Uh, uh! Uh, uh! Uh! Uh-oh! Uh-oh! Oh-oh! Go get it todos! Hehehe! Ah, porque de novo? NOOOOOOOOOOO! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu vou te cobrar por isso. Tchau, tchau. 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 Que coisa. Que estranho BANANA QUATS BANANA QUATS BANANA QUATS MINHA CABEÇA MINHA CABEÇA Aplausos Aplausos